E aí, pessoal, Ancapsu fazendo história lá, vamos parar no fact-checking do Extra aqui, ó. Olha lá, olha lá, Ancapsu, olha só que beleza. Essa notícia foi sugerida por TNT, obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Esse vídeo é rapidinho, porque não tem muito o que falar dessa história. Há um tempo atrás, eu fiz esse tweet aqui, a COP26, a gente fala aqui embaixo, A COP26 quer te proibir de gastar gasolina, quer tornar a sua eletricidade mais cara, quer te controlar de todas as formas para evitar mudanças climáticas, mas só você se ferra. Abaixa os jatinhos particulares dos líderes políticos socialistas mundiais usados para ir na COP26. Diz a publicação viral, e valeu pelo elogio, publicação viral, olha lá, olha só. E aí eu botei uma foto aqui aleatória de jatinhos de qualquer lugar, porque o importante é o argumento, caramba. O argumento que eu estou colocando é isso. O pessoal do Globo, Extra Globo também, né? Me diz um negócio, como é que o pessoal foi para Glasgow lá? Como é que foi a turma aqui do Rio lá para Glasgow? Eles foram nadando, é isso? Foram remando um caiaque, pegaram um caiaque aqui no Brasil e foram remando até Glasgow na Escócia? Não, porra, esse pessoal todo pegou o avião. Ah, mas não sei o que lá, não é essa foto exata dos aviões lá em Glasgow, não? Ah, porra, vai se ferrar, caralho. Quem se importa com isso? Esse é o problema desse negócio de fact-checking. Os caras checam o que é interesse para eles. Ah, não, está errado porque não sei o que lá, porque é fake, não sei o que lá no final das coisas. Não, porra, foi um monte de avião lá, um monte de jato particulado, um monte de jato pousando lá nos aeroportos e coisa e tal. Aqui, pronto, tem um monte de coisa aqui. Ah, então a foto está errada? Beleza, a foto está errada. Faz alguma diferença para o meu argumento? Não, não faz nenhuma diferença para o meu argumento. Foi um monte de líder de país, um monte de gente que foi de jatinho. Você acha que esse pessoal rico vai de avião de carreira? Amigo, um ou outro que vai, a maior parte pega jatinho particular mesmo, táxi aéreo e tudo mais. Não tem essa não, cheio de avião aí participando do negócio lá. Então, no final das contas, repara como é que eles fazem isso. É lógico que eles fizeram isso daqui porque eles querem desqualificar o meu argumento. Porque o meu argumento é um bom argumento. A COP, exatamente, é isso. É um monte de gente rica pra caralho, um monte de gente que não vai ser atingida por nada das merdas que eles falam na COP e, no entanto, eles querem ir lá pagar de bonzinho. Não, estamos aqui salvando o planeta. Você tem que parar de consumir gasolina. Você tem que ficar mais pobre. Você tem que pagar mais caro a sua energia elétrica. Você tem que ter mais dificuldade de comprar carro a combustão. Você não pode ficar fazendo essas coisas. Mas eles, porra, foda-se. Estão nem aí um monte de avião indo lá pra COP e pra chegar nisso daí. Porque isso é certeza. Que eles foram de avião, eles foram. O pessoal da Europa, em tese, pode chegar lá de trem. Duvido que tenham pego trem. Foram de avião também. Mas, em tese, até podem. Agora, o pessoal das Américas, meu amigo, você pode ter certeza que todo mundo pegou avião. Porque não me consta ter havido nenhum político brasileiro nadando daqui até a Europa ou pegando veleiro e indo daqui até a Europa de veleiro. Não teve. Foi todo mundo de avião mesmo. Então não tem essa parada, não. Ah, beleza. A foto não era essa mesmo? Sinceramente, eu peguei essa foto aleatoriamente na internet. Não estou nem aí. Mas a mensagem que é importante, o argumento que é importante. E eles fazem isso com vários posts do pessoal que não é de esquerda. Tanto direita, conservador, religioso, libertário. Por quê? Porque eles querem impor a visão exclusiva da esquerda. Eles pegam um detalhezinho qualquer. Uma coisa que eles viram ali que não encaixou direito e coisa e tal. Ah, mas não é exatamente isso. Não é exatamente... E marcam como falso. Sendo que a esquerda fala os maiores absurdos, faz um monte de coisa do mesmo jeito e não é checado dessa forma. Esse é o absurdo das fake news, né? Se você ainda não me segue no Twitter, me siga lá no Twitter pra receber notícias de qualidade agora. Qualidade comprovada pelo Grupo Globo, hein? Olha que beleza. Ah, e me siga no Instagram também. Eu vou botar o link do Instagram meu aqui na descrição desse vídeo também, pra gente manter contato por aí. O Telegram você já tá, né? Tem que estar no Telegram, galera. Não tem como ficar só no YouTube, não, porque o YouTube daqui a pouco acaba, vocês sabem, né? Eleição ano que vem. Se preparem. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.